Olá meus amigos, tudo bem? Neste vídeo eu trago para vocês o código de Grabovoi para Covid-19, o vírus que parou o mundo. A sequência é grande porque o problema é realmente muito grave, por isso a sequência é tão grande. Ouça, repita os números e tenha muita fé de que tudo ficará bem. Vamos às repetições então? 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9, 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. 6, 4, 8, 9, 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. 6, 4, 8, 9, 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. 4, 9, 6, 4, 8, 9, 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. 5, 4, 9, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. 4, 9, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. 4, 9, 8, 9, 7, 8. 4, 9, 8, 9, 7, 8. 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 5, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 5, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8. 5, 9, 8, 9, 8. 5, 9, 8, 9, 8. 5, 9, 8, 9, 8. 5, 9, 8, 9, 8. 6, 4, 8, 9. 5, 4, 8. 7, 4, 8. 7, 4, 8. 9, 8, 9. 7, 8. 4, 9, 8. 6, 4, 8. 9, 8. 5, 4, 8. 7, 4, 8. 7, 4, 8. 7, 4, 8. 4, 9, 8. 4, 9, 8. 6, 4, 8. 9, 8. 5, 4, 8. 6, 4, 8. 9, 8. 5, 4, 8. 5, 4, 8. 6, 4, 8. 9. 5, 4, 8. Oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Oito, quatro, nove, oito, seis, quatro, oito, nove, cinco, quatro, oito, sete, oito. Oito, quatro, nove, oito, seis, quatro, oito, nove, cinco, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Oito, quatro, nove, oito, seis, quatro, oito, nove. Cinco, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, seis, quatro, oito, nove. Cinco, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, seis, quatro, oito, nove. Cinco, quatro, oito, sete, oito. Quatro, oito, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, nove, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Oito, nove, oito, sete, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Quatro, nove, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, oito. Oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito. Oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito, sete, quatro, oito. Obrigado.